Chegou a vez de acompanharmos uma apresentação de dança árabe. O Ali Kali é um dos melhores bailarinos desse tipo de dança aqui no Brasil. Ele tem um estilo inigualável. Vocês vão entender porquê agora no Dançando Pra Valer. Vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Kali! 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 Bruno! Diga! É um espetáculo, é um show, né? É muito bonita. É árabe, né? É árabe, né? É árabe, mas ela toca uma mistura mais moderna aqui. É uma coisa mais latina também, né? É bem bonito, bem bonito. Parabéns! Gostei, gostei bastante. Gisela, tá aprovado? Gostei, gostei muito. Eu lembrei um pouco daquela banda, é... Ah, Dipsy King. Dipsy King. Dipsy King. Dipsy King, não é? Dipsy King, não é? Dipsy King. Dipsy King, não é? Tem um... não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Tinha aqueles abanicos, né? É, lembra? É... lembrou. Curti muito. Dipsy King, não é? Dipsy King, não é? Dipsy King, não é? Eu tentei lembrar o nome da banda. Ele parece o homem lá do Piratas do Caribe, eu esqueci o nome do que era. Johnny Depp. Johnny Depp, exatamente. Vai lá, aguarda e recebe os aplausos do nosso auditório. Parabéns! Olha!